Agora a nossa próxima receita, para mostrar a versatilidade incrível do jambolão. E claro, adoçar um pouco sua vida, vem uma receita de verrine maravilhosa. Vamos começar a nossa receita com uma calda de jambolão, fácil de fazer e rápida. Primeiro a gente começa com o suco de jambolão, em seguida a gente coloca água, vamos incorporando aos poucos os ingredientes. Entramos com o limão e para finalizar com o açúcar. Agora só vamos reduzir um pouco essa calda, até que fique um pouquinho mais consistente e já comece, até mudar a coloração um pouquinho dela. Nossa calda já está pronta, ela ferveu bem, deu uma boa reduzida. Agora para finalizar, nós desligamos o fogo e entramos com uma dose de Contrô, que é um licor de laranja. E vamos só incorporar para finalizar essa calda incrível. Agora é só colocar a nossa calda para gelar e vamos continuar a nossa receita. Agora vamos para o nosso creme, a base de chocolate branco e jambolão. Inicialmente vamos colocar o chocolate branco já derretido, em seguida vamos entrar com o creme de leite, nossa fruta do dia, o jambolão. Vamos apenas incorporar os ingredientes, para que tudo fique um pouco uniforme e comece a ficar um pouco mais cremosa essa mistura. Então aqui ó, já mudou a textura, já mudou a coloração, é só dissolver todos os grãozinhos que ficam de um chocolate branco. E ó, feito isso, bem rápido, bem fácil, olha essa textura. Nós vamos levar para gelar mais um pouquinho, para que ele fique um pouquinho mais encorpado e possa entrar com os próximos processos da nossa sobremesa. Agora que nossa sobremesa já tomou consistência, já ficou um tempinho na geladeira, agora nós vamos incorporar o chantilly para ficar quase uma mousse, para completar a nossa sobremesa. Colocamos aqui todo o chantilly e vamos incorporando aos poucos, sempre de baixo para cima, para que não perca o ar do chantilly. A gente vai dando umas batidinhas nele e vai começar a incorporar todo esse chantilly. E em seguida, nós vamos entrar com o fuê, para que possa terminar esse processo de mulsificação. E ó, e rapidamente a gente já vai tomando uma outra consistência, vai ficando mais leve, ó, creminho pronto, rapidinho. Aqui agora, depois desse processo, vai mais um pouco para a geladeira, tomar mais um pouco de consistência, e daí nós voltamos para montar a nossa sobremesa. Hora de finalizar a nossa receita. Vamos montar agora, mas antes eu quero mostrar o ponto que ficou o nosso creme de chocolate branco. Olha esse ponto aqui incrível! Agora vamos para o que interessa, ó, a nossa montagem vai começar com um pouquinho da calda de jambolão no fundo. Agora nós vamos colocar um pouco de suspiro quebrado. Eu quebrei grosseiramente mesmo com as mãos. Agora o nosso creme de chocolate branco e jambolão. Vamos colocar mais um pouco do suspiro por cima, bem quebradinho agora. Mais um pouco da nossa calda. E para finalizar, uma raspinha de limão. E está pronto! Uma sobremesa fácil, saborosa e diferente. Jambolão para você também. Agora, aquela hora mais esperada. Vamos ver se ficou boa essa sobremesa? Olha essa textura. Sobremesa gostosa, refrescante. Vai surpreender todo mundo que você fizer. Então é o seguinte, é muito fácil. Só faz e depois você vem e me conta. Porque ela está espetacular. Eu vou continuar comendo aqui e espero vocês na próxima receita. Até mais!